A nossa convidada de hoje, do Hoje Pode das Gurias, é muito linda, pessoalmente, então, mais ainda, a gente que conhecia ela por foto ficou impressionada. Além disso, é filha de duas pessoas bem conhecidas da nossa cidade, a mãe dela já tive o prazer de entrevistar há anos atrás. E essa menina tá ganhando o mundo, saiu de Santa Maria, hoje tá morando em São Paulo, com a gente no estúdio, Eduarda Wiesel. Bem-vindo, Eduarda. Bem-vinda. Muito obrigada, eu tô muito feliz, eu fico muito feliz em poder voltar pra minha cidade, ver que meu trabalho de alguma forma é reconhecido, sabe? Estar aqui com vocês pra mim é uma honra, foi assim, uma honra receber o convite, tô muito, muito feliz. E deu certo, né, porque da outra vez não deu as datas e agora deu de você estar aqui em Santa Maria, a gente ter gravação no dia, a gente ficou bem feliz que conseguiu encaixar tudo. Aproveitamos o mini tempinho que eu vim curtir a família pra eu já encaixar. Aí tem que trabalhar um pouquinho também, né, não é só curtir a família. Duda, tu nasceu aqui em Santa Maria, né? Nasci aqui em Santa Maria há 23 anos atrás. Só tem 23 anos essa menina, gente, meu Deus. Eu lembro quando a tua mãe falava, ai, a Duda isso, a Duda aquilo, e eu olhava no Instagram, nas redes sociais da tua mãe e tu era uma menininha ainda. Sim. Sempre muito bonita, né, mas uma menininha, e agora tá aí esse mulherão. Ai, sim, nem me fala, às vezes eu penso, graças a Deus que eu só tenho 23 anos, mas ao mesmo tempo eu penso, meu Deus, eu já tenho 23 anos. Então é um sentimento meio doido, assim, né, que a gente... Estou com 23 anos, nossa, é... É, meu Deus. O que a gente vai comentar e vai contar aqui ainda toda a tua história, Miss Santa Maria, né, em 2020. Aham. Mas tu sempre participou de concurso do dano. É, quando eu era criança eu participava de concursos, assim, mais de piscinas e essas coisas. Aí tanto que minha jornada, né, no mundo Miss começou com Rainha das Piscinas, que eu concorri, acho que foi em 2018, se eu não me engano. E aí isso meio que me deu coragem pra ir pro Miss Santa Maria. E na época eu tava até fazendo estágio no gabinete de um juiz, da Vária Civil aqui de Santa Maria. E eu me lembro que a Sandra, né, que me convidou pra ir pro Miss Santa Maria, e um dos grandes medos que eu falava pra ela era... Mas eu vou ter que falar em público. Nossa, imagina aí, hoje olha o que tu faz. Sim. Isso foi muito doido, sabe, porque esse era um dos grandes empecilhos, assim, que eu via, que eu tinha muito medo, que eu ficava nervosa. Só que, gente, filha de peixe, peixinho é, né, meus pais, comunicadores, sempre. Mas esse era o meu grande medo, tanto que eu sentei com os meus pais pra conversar sobre isso, e eles falaram, não, filha, vamos te preparar e tu vai. E aí não deu outra, né, peguei no microfone, na hora que eu subi naquela passarela e peguei no microfone, eu pensei, isso aqui é pra minha vida, sabe. Foi no concurso que tu identificou. Que eu me descobri, sabe, então, Miss Santa Maria teve essa porta pra mim, sabe, não só na minha jornada ali profissional, mas também uma descoberta muito pessoal, assim. Sim. De uma coisa que eu não imaginava que eu era capaz de fazer dentro de mim, sempre tive esse medo. Sim. E aquilo ali meio que me despertou, sabe, foi muito, foi algo assim que eu tinha que viver. É. Então, eu sou muito grata à Sandra, inclusive, né, que sempre tá aqui também, eu vejo alguém que eu despeguei. Ela participou. Ela aqui tava lá, vamos, Duda, vamos, vamos, e eu, ai, Sandra, eu vou ter que falar no microfone, sempre falar no microfone, e agora eu tô lá, né. E mais sempre o medo que tu tinha, sendo que teu pai e tua mãe trabalham com isso diariamente, né. Sim, e toda vida eu acompanhei, né, meu pai desde criança, eu tinha dois, três anos, eu já ia assistir as palestras do meu pai, eu sentava na primeira fila, eu assistia todas mil vezes, e eu amava. Então, eu sempre acompanhei, sempre vi, sabia que aquilo tava no meu sangue, mas, ao mesmo tempo, eu ainda não tinha, não tinha despertado pra mim, sabe. Sim. Então, isso foi um despertar, assim. E como é que, como é que surgiu o direito, então, na tua vida, que tu escolheu, assim, ah, eu quero ser, vou fazer, eu vou fazer direito. Porque, assim, se tu, claro, tu não imaginava a parte da comunicação, mas tu chegou a pensar, assim, em outra coisa? Eu, antes de eu entrar no direito, eu sempre quis ser juíza, sempre, toda a minha vida. E, aí, foi, então, foi por isso que eu escolhi o direito, né, eu sempre tinha essa convicção de muita, de justiça dentro de mim, eu sempre tenho essa coisa que ainda é, existe dentro de mim, mas agora deu uma outra forma, né, que se aplica na minha vida. Mas, aí, como eu disse, né, eu trabalhei num gabinete do juiz, tive essa oportunidade dentro da faculdade, só que isso também foi interessante, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, e lá dentro, trabalhando lá no fórum, enfim, eu não tinha, não tem essa coisa de estar na comunicação com as pessoas, né, porque tu pega o teu processo, tu liga o teu computador, e tu fica o dia inteiro ali, trabalhando o caso. Você só se comunica com o computador. Exato, isolada total, então, isso também me incomodou dentro de mim, e me mostrou que, na verdade, esse juízo não era o que era pra eu fazer, então, no mesmo tempo que eu estava entrando no mundo Miss, ali, e no, eu tava me desligando de uma coisa que eu tava dentro de mim, que eu só saberia se eu tivesse testado, sabe? E que foi o que aconteceu com o Miss, eu não saberia se eu não tivesse ido lá. Sim, mas você chegou, concluiu a faculdade, né? Sim, me formei no passado. E, aí, logo, a tua vida teve uma virada de chave. Totalmente. Conta como que você foi parar nesse teu trabalho hoje, que é entrevistar, estar dentro de um navio, como é que é essa tua função dentro da empresa hoje? O que a gente vê no teu Instagram hoje, nas tuas redes sociais, é você entrevistando o Daniel, Alexandre Pires, Zezé de Camargo, como que é essa tua rotina, então, né? Porque, como a Verônica te perguntou, como é que isso caiu de paraquedas na tua vida? É, foi muito doido. Às vezes eu falo que existe uma forma pragmática de explicar o que aconteceu comigo, e existe a forma que eu acredito que tudo aconteceu, sabe? Eu acho que, dentro da minha história, eu fui caminhando o caminho, e as coisas foram me levando para onde eu estou hoje, sabe? O Miss me despertou para muitas coisas dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, também me deu muita visibilidade. E essa visibilidade me levou a uma agência que me encontrou, e aí elas falaram, Ah, eu tenho um cast em Pretinha, em São Paulo, para ser apresentadora, que eu nunca teria pensado na minha vida, se eu não tivesse ido para o Miss, se eu não tivesse visto os meus pais a vida inteira fazendo isso, se eles não tivessem me ensinado o que eles sabem. Então, foi tudo uma construção, sabe? Então, quando eu cheguei lá e fiz o teste, eu estava pronta, sabe? Eu estava preparada para aquilo ali, e aconteceu, sabe? Daí eu fui aprovada, e... Quantos candidatos, mais ou menos, eram... Eram umas 50 mulheres, 50 meninas. Fui aprovada eu e mais outra menina, que hoje trabalha comigo, né? Só que ela é lá de São Paulo, a Bianca Lopes, que quem é do mundo Miss deve conhecer, porque ela é em São Paulo. Eu já vi ela junto nos teus stories ali, mas aí eu fui stalkear lá ela mesmo. E ter que conhecer um pouquinho mais também. Ela é maravilhosa. E aí, eu me formei em julho, e em outubro eu fui fazer esse casting, e no final de outubro eu já estava embarcando, já estava com tudo pronto, mala pronta, para ir para São Paulo. Ninguém sabia da minha família, ninguém sabia dos meus amigos, nada. Só teu pai e tua mãe. Só meu pai e minha mãe. E eu arrumando o malo em casa, e pensando, vou embora, estou indo embora, estou indo embora, e no dia que eu fui embora, realmente, que eu avisei as minhas amigas. Ó, gente, só para avisar que eu vou trabalhar no navio, vai ser assim, assim, assim. Tu não contou por aquela coisa, tipo, com medo que contar estraga? É, eu sou bem assim. Eu sou bem doidinha das energias e coisa. Eu precisava ser um pouco mais assim, mas eu sou aquela que fala, sabe? Não, eu gosto de contar só quando se concretiza, sabe? Porque eu penso que se não der certo, é porque não era para ser, não pela energia da outra pessoa, sabe? Então, eu meio que me resguardo, assim, dessa forma. É uma proteção. Eu não me aguento. É, eu tenho, na verdade, as duas coisas. Ao mesmo tempo que eu penso, assim, em não contar, eu também penso, assim, ai, quer saber, a energia ruim da pessoa não é a maior que a energia que Deus está canalizando para mim conseguir tal coisa, sabe? É, isso é um jeito bom de pensar também. Eu tenho que pensar mais assim, e libertar mais. Eu era mais assim, sabe? Porque eu não contava nada para ninguém e tal, porque tudo eu achava que os outros iam botar a olho, e eu parei e pensei, tipo, ai, quer saber? Deus tem uma coisa maior para a gente, o que é da gente ninguém vai tirar. É, isso é verdade. Tanto coisas boas, como coisas ruins também, né? É, eu tento me segurar, e aí não é, ai, quer saber, eu vou contar. E aí, eu já falo para a pessoa não. É, pois é. O problema é que se der errado, a gente começa, ai, foi fulano, né? Exatamente. É, mas quando eu fui para o Rio, eu só contei quando eu estava lá no Rio. Aí, cheguei lá no Rio e comecei a dar tudo errado também. Ai, meu Deus. Então, nesse caso, não me conta, porque senão você é para me culpar depois. Não, mas eu contei para todo mundo, que daí eu postei, depois eu postei nas redes sociais que eu estava lá. Não, tem que se blindar, tem que se blindar, é importante. Mas, ai, também não era para dar, pronto, que bom. É. Mas eu também sou aquelas, assim, se eu conto as coisas para a Verônica, depois eu vejo que a Verônica não está me contando as coisas, eu paro de contar também. Tu não tem mais essa credibilidade comigo. Tem que ser uma troca. Não, mas eu não tinha contado nada para ninguém mesmo. É, mas é muito doido. Daí, enfim, não contei para ninguém e surgiu lá, do nada, Eduardo embarcado em um navio, ninguém estava entendendo nada, nem eu, ao mesmo tempo. Tipo, meu Deus, onde é que eu estou indo? Enfim, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. O primeiro que tu fez foi qual? Foi Energia Naveia, é o nome do navio. É um navio mais voltado para o rock, assim. É um navio que existe há anos, é o mais antigo da promoção. Promoação é o nome da empresa que eu trabalho e que freta os navios, né? Posso até explicar como que acontece tudo isso, porque a promoção é uma empresa de cruzeiros temáticos. E aí, eles fretam o navio da MSC. Então, a MSC dá o navio e a gente aluga e muda tudo lá dentro. Então, a gente monta e desmonta aquele navio de cabo a rabo, assim. A estrutura de show e tudo. A gente traz tudo de dentro. É como se ele fosse um espaço de eventos, só que ele flutua. Exato, exatamente. Aí, tu vai lá, tua empresa vai lá, vai lá para a produtora. Tá, mas aí, quem comercializa tudo é a promoção. Promoação. Promoação. Isso, promoação. E daí, eles que tiveram essa ideia, enfim, fazem 15, 20 anos que existe. O Energia na Véia é o mais antigo, né? Como eu expliquei. E é mais voltado, assim, para o público mais velho. Mas, assim, é muito incrível, sabe? Porque tu vê de tudo um pouco. Porque é a família que vai. E daí, leva o avô, leva o tio. E daí, fala, meu Deus, já é a minha quinta edição que eu estou nesse navio. Então, cada navio é um perfil diferente, sabe? Então, a gente sempre fala lá dentro da empresa que existe um navio para cada pessoa. Para o teu gosto musical. Tem desde pagode, sertanejo, música antiga, rock. Bem legal. Enfim, daí vai indo. Ah, eu vejo ali vários que eu fico, ah, eu quero esse. O do Lua foi, né? Foi, foi o Lua Santana agora em março. Ah, esse nasceu com o meu coração. Ela é fã do Lua. Agora, tu deve ter, assim, os artistas que mais te marcaram, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a entrevistar artista por causa da Morfine, eu nunca vou me esquecer. Não era, assim, um artista que eu era super fã. Mas foi o primeiro que eu entrevistei. Então, aquilo ficou para mim marcado. E ele foi extremamente querido, agradável. Tudo que foi o Michel Teló. Então, ele ficou para sempre marcado, né? O primeiro. Quem foi o primeiro que tu entrevistou? O primeiro que eu entrevistei foi a banda Ira. Ira? Ira, aham. Gente do céu. O Nasi. E o Edgar. Enfim, esses foram meus primeiros... Meu primeiro contato ali com o que eu ia fazer até então, né? Porque, na verdade, eu fui contratada e eles falaram, ó, agora te vira, né? Vai lá. E eu, meu Deus, gente, como assim, ninguém vai me explicar nada do que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Então, eu fui lá e dei a cara tapa e fiz, sabe? Mas eu estava absurdamente muito nervosa. Foi a minha primeira vez. E aí... Mas eles foram muito queridos, sabe? Porque eu expliquei... É bem importante que o primeiro seja querido. É, exato. E eu deixei claro, sabe? Gente, é a minha primeira entrevista. Então, assim, sejam cientes, por favor. E eles foram uns amores, sabe? Então, foi muito gostoso. Lógico que eu estava assim... Coração. Com o coração amigo. A mão não tremendo. Mas aí, depois, eu fui corrigindo, sabe? Agora já virou algo bem mais natural. E antes eu ia com tudo meio que montado. Porque o que eu ia perguntar, né? É assim, né? Sim, é bem normal. Agora não precisa mais. É, exato. Agora a gente vem vindo. É que nem o pódio. A gente antes tinha... Fazia perguntinha. E hoje, tu vê, não tem nada. A gente só vai. É bem assim. Vai no outro. O entrevista, eu acho que vai melhor, né? É. Tu fica mais... Senão, tu não presta atenção no que o entrevistado está falando. Porque tu está pensando na pergunta que tu vai fazer depois. É, a do Michel estava assim. Tipo, ele falou coisas bem legais na primeira pergunta. Mas eu, né? E no experiente, ao invés de eu pegar e seguir o gancho, não. Eu estava ali, ó, pensando a segunda. Eu tinha minha claquete aqui de mão e eu tinha que seguir aquilo ali, entendeu? É muito difícil. Quem é que faz pra ti? Você não tem uma produção, né? Não. É você que pode criar o... Isso, exato. As perguntas todas. É, assim, a gente entra no navio. Daí a gente faz uma reunião da equipe. Geralmente com o dono da promoção, né? Daí a gente tem lá os artistas que vão ter durante o navio. E divide entre as apresentadoras. Que, como é eu e a Bianca. Então, a gente vai dividindo. Ó, tu faz o Léo Santana, eu faço o Pedro Sampaio. Já teve algum que tu quis muito, muito e ela quis também? Acho que a gente divide bastante, assim. Depende. Tipo, ah, eu sou muito fã. Daí a gente dá um jeitinho. Daí a gente dá um jeitinho. Não, amiga, então faz tu. Tu vai. Vai tu, é. A gente tem uma relação muito da amiga. Se tivesse que entrar alguém, eu deixava ela entrar. Sim, exato. Mas eu adoro o Lua. É, tem algumas entrevistas que quando a gente gosta muito da pessoa, às vezes a gente faz em dupla, sabe? Ou quando é uma dupla, tipo Zeneta e Cristiano. Daí a gente, eu já entrevistei eles individual e já entrevistamos eles em dupla. Eles em dupla. Eles são muito queridos. Eles são os amores. Eu nunca, eu já era fã deles e tal, mas depois que eu conheci eles pessoalmente... Se torna mais ainda, né? Gente, eles são os amores. Eles já foram em três navios diferentes, assim. Então, eu já vi eles várias vezes. E todas as vezes que eles me veem, eles falam, Duda, tu aqui de novo, coisa boa, me abraçam e coisa... Gente, eu fico tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo com a minha vida? Eu aqui com os maiores artistas do Brasil convivendo e, sabe? Tendo essa experiência, eles me reconhecendo. O Zezé de Camargo, o Luciano, teve uma vez que ele foi na promoção e eu tava na empresa. E aí, depois, quando a gente foi fazer o navio, o Zezé de Camargo e o Luciano mesmo, eu tava sentada no hall ali do Yacht Club, do navio, e ele chegou e falou... Eu me lembro de ti, tu não tava lá na empresa? E eu fiquei tipo... Sim, a gente já reconhece! Não, tipo... Tudo bom, querido? O Luciano, do Zezé de Camargo e o Luciano, sabe? Então, é uma coisa muito dance na minha vida, eu tô adorando. Fora o primeiro, claro, que tu deve ter ficado muito nervosa. Qual o outro que ficou mais nervosa, assim, por tu ser fã também? Por eu ser fã, eu acho que o Daniel, assim, foi bem marcante. O Daniel? O Daniel. O Daniel é o que eu mais entrevistei até hoje. Ele é muito querido, mas ele... Eu não sei, sabe? Foi o último navio da temporada, então eu tava bem emocionada, sabe? Com tudo que tava acontecendo. E foi um navio muito emocionante. Ai, sim, o show dele já é, né? Era o normal ou era ele cantando Roberto? Não, era... Normal. É normal, era navio do Daniel, 50 anos, ele tava comemorando a carreira dele. Eu tô louca pra que saia o DVD agora, dos 50 anos, deve ser incrível. A gente tem um show dele marcado aqui. Ó, spoilers. Spoilers. Maria, aguardem. Eu achei... O DVD é 40 anos agora, né? Ai, esse... Ele tava sendo 40 anos de carreira. É isso, 40 anos de carreira. Mas, enfim, foram... Ai, gente, foi tanta gente que às vezes eu até me esqueço quem que eu entrevistei. Mas, tipo, quem que... Tem algum que tu queria muito entrevistar e ainda não? Tipo assim, ah, eu ainda não entrevistei e é que eu mais queria, que eu sou fã da Ivete. Hum, entendi. Eu ainda não entrevistei, não tive oportunidade, entendeu? Mas eu gostaria muito. Olha, eu acho que talvez... Que eu sou muito fã... O Lua Santana, né? A gente não chegou a entrevistar ele. Ele não deu entrevista pra gente. Mas eu queria muito conversar com ele, sabe? Ver ele de perto ali. Eu tive contato com ele, mas foi tão rápido. Se ele te ver, tu vai sair namorando, né? Eu acho que ele tá solteiro agora. Agora ele tá... Eu mesmo, tá? Prioridade! Vamos brigar, vamos brigar. Vamos ver, daqui uns meses a Duda não tá namorando. Tá, Duda, eu deixo, eu deixo. Eu deixo, tá? É um querido, né? Não tô... Assim, olha, eu acho que eu não tive uma experiência ruim com algum artista, sabe? Todos foram muito queridos, muito receptivos. É porque eu acho que é uma energia diferente, sabe? Porque tá todo mundo embarcado, sabe? É, eu ia dizer, eles ficam lá alguns dias, né? É, isso é um dos grandes diferenciais, né? De tu fazer um cruzeiro com a promoção. Diferente de um festival, por exemplo. Porque o artista, ele tá embarcado no navio. Então, por exemplo, o navio Alexandre Pires é muito peculiar. Porque a galera tá tomando banho na piscina. Ele vai lá e toca um pagode pra galera. Então, tu imagina tu tá lá curtindo a piscina e... Alexandre Pires, simplesmente. Ai, agora eu quero, Duda. É bem... E tu viu que agora vai ter aquele navio do Neymar, né? Vai, a gente vai fazer o navio do Neymar. Vamos fazer? Olha aí. Neymar em alto mar. Gente, vocês estão perdendo, tá? Vocês acompanham essa menina. Entra no Instagram da promoção. Quando vai ser? E já começa a juntar dinheiro. Eu acho que vai ser ano que vem. Eu ainda não tenho certeza. Não, vai ser em novembro agora. Vai ser em novembro. E o navio do Roberto Carlos já fez? O navio do Roberto Carlos vai ser nosso agora também. Porque, na verdade, o navio não era nosso, né? Mas agora a gente comprou. Acho que vai ser em março do ano que vem. Comprou a ideia e tal. Daí a gente vai fazer. Porque o navio Roberto Carlos é completamente diferente do nosso navio. Porque ele se apresenta no teatro. É uma coisa mais intimista, assim. E o da promoção, não. Eles montam uma estrutura de palcos no meio do navio, assim, surreal. De festival, assim. Rock in Rio em alto mar. É muito... Tu nem parece, assim, sabe? Que tá em alto mar. E esses navios, eles têm capacidade pra quantas pessoas? O que a gente fez agora, que foi o MSC Fantasia, é sete mil pessoas. Entre tripulação e passageiros. É gigantesco. São dezoito decks. Imagina, sete mil pessoas. Meu Deus. E aí ficam quantos dias, assim? É três dias. São setenta e duas horas de festas. Aí, como que acontece, né? Durante o dia, o navio fica atracado nas praias. Então, geralmente, a gente vai pro Rio de Janeiro, né? Daí fica em Angra um dia, buses no outro dia. E a galera pode descer pra curtir a praia e tal. Os shows acontecem durante a noite. Então, começa lá pelas oito horas, nove horas. Depende também do navio e do público. Daí muda um pouco a programação. Sim, se for pro pessoal mais velho, a programação. Daí começa um pouco mais cedo. Se é um navio da Mix, por exemplo. Daí é Ludmilla, Pedro Sampaio, Gustavo Mioto. Daí é uma galera mais jovem, assim. Daí começa mais tarde. Tipo, dez horas da noite. Só que daí, gente, vai até sete horas da manhã. Tem que ser bem cansativo também, né? Mas vocês não precisam estar todo o período, né? Sim. Sim. Eu, gente, eu saio do navio que parece um zumbi. Juro, porque eu troco o dia pela noite. Porque, na verdade, o que acontece? Durante a noite acontecem os shows. Então, a gente entrevista os artistas antes deles entrarem no palco. Às vezes depois. Depende da preferência deles. Depende. Às vezes eles têm umas... E aí, por exemplo, eu já tive que entrevistar o Dub Dogs. Por exemplo, que entra às seis horas da manhã. Eu estava às seis horas da manhã esperando o Dub Dogs. A Locke também é a mesma coisa. Ele ia entrar às seis horas da manhã. Estava lá esperando o Alok às seis horas da manhã. Sabe? Aí, às vezes, eu tenho que apresentar palco também. Por exemplo, vai entrar um artista. Por exemplo, o Xande Harmonia. No navio do Belmarx, que teve ano passado. Vambora pro mar. Teve o Xande Harmonia. Ele só foi entrar quase sete horas. Já estava raiando o sol, sabe? Eu lá, tipo... Ai, galera, e aí? Como é que tá? Tudo bem. Eu lá no palco, sabe? Parece que a Duda tá contando histórias de dez anos, né? Sim. Porque ela viveu ali seis meses. Parece que ela viveu já dez anos de experiência de... Ai, que legal. E hoje os navios... Eles saem de Santos? Saem de Santos. Daí faz essa rota, né? Três dias. Vai pra Angra, Búzios. E aí, durante o dia, o passageiro pode curtir o navio. Ou sair, passear. E durante a noite acontecem os shows. Tu nunca teve medo do navio? Gente, essa história é muito engraçada. Porque o meu pai toda a vida falou, né? Não, vamos fazer um cruzeiro. Eu e a tua mãe, eu quero fazer um cruzeiro. E eu... Ninguém aqui nessa casa vai fazer um cruzeiro. Só por cima do meu cadáver. Porque eu morria de medo do Titanic. Assisti aqueles filmes. Gente do céu. E aí, do nada, eu fui contratada pra uma empresa pra trabalhar em cruzeiros. Então, assim... E eles já foram? Nunca foram. Eu vou levar eles agora, nesse ano. Ai, que legal. Deve estar super mais. Tá, mas aí, quando tu foi, tipo, a primeira vez, tu... Não, daí... Só que daí, quando eu cheguei lá, é tão grande. Absurdamente tão grande, que tu não sente que tu tá... Eu não sei. Um navio. Exato. Tu sente... Qualquer coisa, tu pensa assim, ah, qualquer coisa eu me agarro nesse banco aqui. Exato. Tá tudo bem. E hoje em dia, né? Os navios são completamente diferentes do Titanic. É, segurança é bem diferente. Eu sei tudo sobre navios, que vocês quiserem saber. As pessoas falam, meu Deus. Tem que conversar com a Eduarda, que a Eduarda tá sempre vendendo um navio. Tô sempre pronta. Mas é bem isso, assim. E eu só... Tu só sente um balancinho do navio. Porque durante o dia, como o navio tá parado, tu não sente balançar o navio. Tu tá parado. Tu só sente durante a noite. Só que quando tá acontecendo os shows, o navio... O comandante vai bem lento com o navio, sabe? Porque a gente não pode ficar atracado na costa, óbvio, por causa do barulho, né? Do navio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá pertinho do nosso destino. Então, ele basicamente faz meio que voltas, sabe? Só fica rodando com o navio, assim. Sim, claro. Então, é bem devagarinho. Na última noite, só que a gente tem que voltar pra Santos, pra pessoal desembarcar e tal. Daí que ele vai um pouquinho mais rápido, assim. Mas, justamente, vai lento pro pessoal que tá curtindo o show não sentir que tá em movimento. É, e eu acho que esses navios que não cruzam, né? Pra outro país e tal. Eu acho que eles não ficam muito longe, assim. Não, é só... Ele fica bem pertinho. Ele só fica meio que girando no próprio eixo, sabe? Só porque não pode realmente ficar atracado. Porque, senão, é uma navegação ali entre Angra e Búzios. É o que, sei lá, não deve dar meia hora, sabe? Mas ele fica a noite inteira rodando pra não poder... Porque não pode ficar parado. Sim, claro. Mas, assim, o que eu senti, né? Dos navios é que quando vai pro sul, tu sente mais. Porque daí é mar aberto, é muita onda e tudo mais. Então, quem tem um pouquinho mais de dificuldade, não pegue esses que vão pro sul. É, exato, exato. Fiquem lá no Rio. Fiquem no Rio. Mas, geralmente, os nossos navios mesmo, os temáticos... Eu só fui pra o Rio, pra Balneária, essas coisas, quando não era um navio da promoção, né? Era entre os navios, assim. Porque eu, geralmente, fico embarcado nas montagens. Pro navio da Xuxa, eu fiquei dez dias embarcada até o navio da Xuxa, é. E aí... E aí, eu entrevistei a Xuxa. Ah, que legal isso, sim. Não, gente, eu tive muito contato com a Xuxa. Muito legal. Eu vi muita reportagem, assim, sobre toda a estrutura. Eu já ia te perguntar sobre esse navio, eu acho que também foi algo bem marcante, né? É, porque foi... A Globo em peso estava no navio, né? Fantástico, G-Show, tava todo mundo lá. Multishow, tava todo mundo fazendo cobertura. Então, foi um navio realmente muito temático. Como eu falei, eu fiquei dez dias em preparação para o navio da Xuxa. Então, a Xuxa ficou embarcada antes pra preparar tudo, né? Porque ela trouxe cinquenta pessoas da equipe dela, a promoção. Toda a equipe da promoção, mais cinquenta pessoas da equipe da Xuxa pra envelopar o navio dela. Tipo assim, a gente transformou de cabo a rabo o navio, assim, total. Ela trouxe manequim, trouxe roupas dela antiga, dos programas. Trouxe lugares, ela tirou foto. Então, com quinhentas pessoas por dia no navio. Então, a gente teve que fazer um sorteio com a galera lá, das cabines e tal. E ela atendeu bastante gente. Ela atendeu praticamente todo mundo. Teve um dia... Ela tava prometendo quinhentas fotos por... Quinhentas pessoas, né? Pra tirar foto por dia. Mas ela tirou com setecentas no último dia. Sabe? Ela foi só aceitando o pessoal. Porque eu tinha um leve preconceito, assim, com a Xuxa. Porque eu achava ela sempre meio intocável, sabe? Aquele ser lá. Aquela figura. Mas, gente, eu me surpreendi, sabe? Eu acho que... Eu sempre falo isso pras pessoas. Porque as pessoas me veem e falam... E a Xuxa, como é que ela é? Então, eu posso dizer que de todos os artistas que eu já convivi, que não foram poucos. Acho que foram mais de cinquenta, assim. Em que eu ouvi, convivi, conversei. A Xuxa foi surreal, assim. Ela é um ser de outro mundo, sabe? Merece todo respeito. Porque, gente, ela... O que eu sempre falo pras pessoas. A Xuxa, ela é diferente porque, além dela ter ouvir, ela ter escuta. Sabe? Aquela pessoa que ela presta atenção no que tu tá contando pra ela. E como ela atendeu quinhentas pessoas por dia, todas as pessoas que foram no navio, elas tinham uma história com a Xuxa. Sim. E todas elas queriam contar pra ela a história delas. Pra ela, né? E ela escutou. Ela, tipo, abraçou. Ela agradecia pelas pessoas estarem ali, sabe? Ela pegava na mão da pessoa. Gente, a gente tirou... Era no teatro do navio, né? O teatro é gigante. As pessoas saíam, assim, pra tirar foto com a Xuxa, elas tinham que ficar umas duas horas sentadas, sabe? Pegando o ar de novo, assim, porque... Ela é uma presença. Mas imagina tu chegar perto de uma Xuxa da vida. Uma rainha, olha a história dela. Eu também gostaria muito dessa Xuxa. Eu acho que eu ia ficar assim também. É, mas é que é diferente, sabe? Porque tem artista que, tipo, ah, vou tirar uma foto aqui. Daí tira a foto contigo. Correndo, sabe? Mas ela não, sabe? Ela tava ali entregue. Ela tava escutando cada pessoa. Sim. Então, assim, foi muito emocionante. Acho que pra todo mundo que foi a bordo nesse navio, assim, olha, pra mim foi surreal. E participar de tudo aquilo, porque a Xuxa embarcou antes, né? Como eu contei. E ela ensaiou. Então, eu assisti o ensaio da Xuxa. Com a Xuxa ali na minha frente, sabe? O marido dela. E ela não te falou que tu parecia com ela? Gente, ela me olhava, assim, ó, no grão do meu olho, conversando comigo, sabe? Quando ela saiu do show, eu fui até o camarim e aí ela me olhou. Ela tava, tipo assim, eu aqui. E ela veio ao meu encontro, assim, me abraçou e perguntou o que que tu achou do show. Ai, querida. Ai, eu tava assim, minha querida, tava tudo ali, já tava me debulhando, né? E ela, ai, que bom que tu gostou, fico muito feliz. Porque eu acho que tu é muito parecida com ela. Eu acho que quando ela era mais jovem, talvez ela tenha ter visto e tenha visto uma visão dela jovem. Porque é muito parecida mesmo. Né? Formato de rosto, cor do olho, tudo, detalhes, assim. É muito parecida com a Xuxa. Mas você sabe, na minha foto com ela... É mais parecida que a Sasha, né? Eu postei uma foto com a Xuxa, a foto que eu postei com ela. As pessoas, meu Deus, tu é mais parecida com ela do que a Sasha. Meu Deus, uma filha perdida. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram e aí, o que acha? Tô parecida com ela. Tipo, deu mais de 500 votos que sim, das pessoas que achavam que eu realmente... Porque eu fiquei abismada quando eu vi a foto, assim. Eu não vi essa foto, eu vou ver depois. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, mas a gente vai até botar. É, já mostra aí. Ah, vou ter que chamar um intervalo. A gente vai pro rápido intervalo comercial pra ver a foto da Xuxa e já volta com a gente. Vamos no Instagram olhar também pra dizer a opinião de vocês. É, vamos lá, arroba eduardavizio, né? Arroba eduardavizio. Carinho. Isso aí, a gente volta já depois dos intervalos. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais? Assine agora pelo WhatsApp 553213 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens pra você. Clube D+, muito mais vantagens pra você. Olá, meu nome é Diogo. Sou engenheiro da JC Franciscata Engenharia. Hoje eu vim aqui apresentar um pouco mais do Edifício Montiline pra vocês. Vamos conhecer um pouco mais do empreendimento. Para você que deseja viver uma vida com elegância e em alto padrão, o Edifício Montiline conta com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com metragens que vão de 94 a 152 metros quadrados. Com suíte e sacadas para você viver com o conforto que merece. Desenvolvido com uma vocação natural para impressionar e acolher, esse empreendimento assinado com a qualidade da Franciscata Engenharia possui long e finalmente decorado, espaço e varanda gourmet, playground, quadra de esportes, piscina, espaço fitness, gerador para as áreas comuns, preaquecimento da água com as placas solares e reuso da água da chuva. Uma infraestrutura completa para você aproveitar cada instante e em cada momento. Viva a cidade dos montes, com novos horizontes. Viva o Montiline! Viva o Montiline! Viva o Montiline! Revista Persona, há um ano contando a história de quem faz história. Viva o Montiline! Viva o Montiline! Estamos de volta com o Eduardo Adizio, a72... Opa, a Xuxa! Quase! A filha perdida! A filha da Xuxa, que hoje pode das gurias. Duda, a gente estava falando, então, sobre essa tua experiência toda no navio. quem estava assistindo, quem não estava assistindo agora, volta um pouco aí na timeline e assiste Verônica, tu queria perguntar um negócio pra ela aí do outro navio É que eu vi que vocês fizeram o lançamento de um navio agora pra virada do ano, né pro Réveillon Réveillon em alto mar vai acontecer, a gente é um novo projeto da promoção, inclusive esse ano nós estamos com vários projetos novos um deles é do ano novo em alto mar e vão ser quatro dias e a gente vai assistir a queima de fogos em Copacabana Ai que legal, mas tem várias atrações já confirmadas Léo Santana, Durval Leles Gente, é tanta coisa que eu já nem... Vamos entrar lá no Instagram gente, vão no meu Instagram, eu tô sempre postando, vai ter acho que Alexandre Pires e seu Jorge, Xande de Pilares então assim, vai tá bem E hoje pra te fazer toda essa rotina dos navios, tu tá morando em São Paulo ou em Santos? Moro em São Paulo Em São Paulo É porque eu trabalho eu trabalho na empresa, né todos os dias eu vou pra empresa e a sede da empresa é na rua Estados Unidos que é paralela ao Oscar Freire todo mundo deve conhecer o Oscar Freire né, mais famosa de São Paulo é a rua Oscar Freire Ele mora bem no Centrão A empresa ali É no Jardins É no Jardins É, o centro é mais a parte da 25 Brás, isso é o centro de São Paulo Nós é o Jardins ali É, é uma zona super nova E tu mora perto? Moro perto Eu vou a pé trabalhar Ah, que bom Gente, isso é a melhor coisa que existe em São Paulo é poder ir caminhando até o trabalho porque é um absurdo o trânsito dessa cidade Quando eu morava em São Paulo eu fiquei uma vez traumatizada com o metrô assim, porque uma vez eu não sei exatamente se faltou luz o que aconteceu e eu tava dentro do metrô e ficou um tempão não era na parte clara era na parte fechada Sim E assim, ó Não, e assim em horário de pico o metrô é um humor tu respira tu fica assim eu falo assim, ó sabe Prançada entre as pessoas E aí quando aconteceu eu disse nunca mais mas eu não quero nunca mais andar sabe, porque tu acha que é uma coisa boba andar de metrô e tal Mas, credo E aí quando eu morava lá aconteceu aquele acidente também não sei se tu soube Eu só era pequena na época provavelmente Eu tenho 10 anos a mais que tu que eles estavam com uma obra e a obra despencou em cima de um metrô morreu um monte de gente Onde? Em São Paulo E aí eu disse não Cortei ali Cortando relações com o metrô de São Paulo E a estação da Sé era impossível Não, é Era um troço absurdo Tu sair da casa perfumada pra ir trabalhar Tu Né? Gente fedendo Não, é horrível O horário de pico realmente é muito complicado lá em São Paulo Por isso que eu digo quer viver bem em São Paulo mora perto do seu trabalho porque senão tu não tem vida E outro trânsito Quanto tempo? Eu queria viver bem em São Paulo tenha dinheiro se não venha pro sul Não, exatamente Eu falo pras pessoas que conversam comigo Ai, como que é viver em São Paulo Fala, olha se tu não vai ganhar bem lá Não vai, sabe Porque é tudo absurdamente muito caro E se tu quer morar bem se tu quer se sentir seguro tu tem que morar num bairro bom E o bairro bom é caro porque as pessoas sabem o valor do bairro bom Então eles aplicam a muito dinheiro Então é bem complicado São Paulo é Eu falo São Paulo é pros fortes Mas é isso Mas a minha rotina é isso Durante a semana Enfim, eu trabalho na empresa todos os dias E nós fazemos temporadas Porque os navios da MSC eles vêm pra o verão do Brasil mas depois eles voltam porque é um navio italiano Então eles vêm da Itália eles fazem a travessia do Brasil pra Itália e da Itália pro Brasil Inclusive vêm passageiros quem se interessar pode fazer que é bem legal E aí é novembro, dezembro e março, né Esse ano foi nossa temporada E aí nesse período eu fico sempre embarcada Mas geralmente é três dias às vezes emenda um navio no outro O navio da Mix e o navio Cabaré foi emendado Então eu fiquei seis dias Aí teve um outro navio Foram os três últimos navios que teve o navio da Gloob navio acho que era Alexandre Pires e o navio Daniel que também foi emendados Daí foram nove, dez dias também embarcados E foram os dias que eu fico pra montagem e coisas mais específicas assim da empresa mesmo Mas é tranquilo Então durante o inverno tu não fica embarcada É, não fica embarcada Daí fico trabalhando Mas por exemplo esse ano, né como eu falei que a promoção está usando novos voos nós iremos fazer navios internacionais agora em julho teremos navios na Flórida Ai, que massa Isso é muito legal Vai ser WS Onboard que ele vai gravar o DVD dele na Ilha Particular de MSC nas Bahamas Ai, que chique E navio Chitãozinho Chororó há 50 anos Ai, esse chico é maravilhoso Ai, a Shaea está enlouquecida aqui É, vai querer que eu fico É super fã do Chitãozinho Chororó Vai ser bem legal Vai ser incrível Incrível E daí É, do Wesley Safadão e do Chitãozinho Chororó Só esses dois Só esses dois não sei lá na Flórida Que legal Que massa Daí vai ser um outro navio Mas aí embarca aqui Não, embarca lá em Miami Em Miami Onde tu vai estar? Vou estar Olha só Agora em Júlia estaremos lá Na área internacionais E como que está sendo para ti conviver à distância assim com teu pai com tua mãe porque tu era bem ligada, né? Muito Assim, foi uma transição está sendo, né? Eu tenho tentado lidar com isso da melhor forma possível assim, eu falo para minha mãe que eu não gosto de dizer que eu moro em São Paulo Eu estou vivendo em São Paulo mas eu moro em Santa Maria Então, tipo e eu também estou tentando uma vez por mês vir para casa, sabe? Porque é uma sensação, sabe? Foi tudo muito doido E tu foi sozinha, né? Sozinha Estou em outro estado É longe A cultura é completamente diferente Eu não tenho família lá Eu não tenho nada lá, sabe? Eu tenho o meu trabalho lá Então Amigos também Tu tem o pessoal que trabalha contigo Que se torna amigos Mas não é aquela coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Porque, tipo Ai, final de semana eles têm as coisas deles Então, eles têm as programações deles e eu estou sozinha, sabe? Nas minhas coisas Então, assim Eu tenho lidado com isso dessa forma, assim Uma coisa mais tranquila Aos poucos, assim Eu falo que eu estou desmamando Porque é um processo, né? E eu estava da casa dos meus pais para São Paulo Tipo assim Eu não tive uma transição pequena e tal Morar sozinha e depois ir para outro estado É, exato Foi tudo muito abrupto E foi tudo muito rápido Porque eu só fui para fazer a temporada Terminar, né? A nossa temporada 22, 23 Em março agora Que a gente teve os três navios Que foi o Lua Santano Da Xuxa E o Sotrec Boa E daí, do nada Eu fui contratada para ficar a tempo integral na empresa Então, foi tudo muito rápido, sabe? Eu não tive tempo Eu fui para passar três navios Um mês lá E agora eu já estou morando, sabe? Então, foi um processo muito maluco E a gente está aos poucos Não, mas vai se acostumando Eu vou te dizer que assim Para quem é filho de uma família tradicional gaúcha É muito difícil É Eu morei em Floripa em São Paulo no Rio E quando a gente não tem alguém da nossa família lá Quando a gente só tem amigos e pessoal do trabalho Tu não consegue estabelecer raízes Sim Mais que tu queira Então, assim A minha rotina era exatamente essa tua Eu tinha que ficar vindo a Santa Maria Porque eu nunca deixei Santa Maria Hoje eu moro em Caxias Que é no Rio Grande do Sul Mas eu venho todo mês Porque eu não consigo deixar Santa Maria Sim Então tu Mas eu moro em Paz Fundo também Eu vinha todo final de semana para Santa Maria É, porque o gaúcho ele tem isso O gaúcho ele é muito ligado nas suas raízes Claro, tem pessoas E pessoas Mas assim, quem nasce no Rio em São Paulo eles já nascem cidadões do mundo É E o gaúcho não O gaúcho é família Ele é enraizado Ele é a tradição A cultura É, a gente é muito ligado à nossa cultura Às nossas coisas E isso que eu sinto uma grande diferença das pessoas em São Paulo que elas não têm esse amor Porque a gente tem esse amor pelo Rio Grande do Sul Eu sou completamente apaixonada pelo meu estado Eu também E as pessoas lá não têm isso Então eles estão bem Vamos, vamos, vamos Estamos vivendo Porque é uma cidade muito grande A cultura é diferente É, tudo é diferente É muito diferente O jeito é tratar Eu gostava muito de São Paulo Mas eu era apaixonada pelo Rio de Janeiro E mesmo assim eu nunca consegui Eu morava no Rio e eu tinha que vir Eu sentia saudades E quando eu chegava aqui eu dizia Será que é isso que eu quero ficar longe daqui Até que um dia eu decidi voltar Existiu Sim, às vezes eu estou caminhando em São Paulo e eu penso Não, eu estou aqui Vou trabalhar aqui Vou juntar meu dinheiro para depois um dia eu vou voltar para o interior Porque é uma sensação que tu está sempre É uma cidade que tem muita gente Muita coisa para tu fazer mas tu está sempre sozinha sabe Porque as pessoas não te olham Elas têm a vida delas As coisas delas Estão só pensando Trabalho, trabalho O tempo inteiro Tipo assim Eu chego da empresa Graças a Deus que eu chego Mas eu chego tipo 8 horas da noite na minha casa Isso até que é bom porque eu não sinto tanta solidão durante a semana Eu estou sempre envolvida Mas a vida lá em São Paulo é assim Não tem essa coisa de tipo 5 horas da tarde 5 e meia estou saindo do meu trabalho para tomar o meu chimarrão com a minha família Não sabe As pessoas vão e vão estendendo até onde está no trabalho E eu fico gente que cultura é essa É uma cultura completamente diferente da nossa É, o foco deles é trabalho e trabalho e trabalho e trabalho E aí tu sai com as pessoas e as pessoas conversam sobre o trabalho E eu nem gosto mais de falar sobre o meu trabalho porque a pessoa pergunta Ah, o que tu faz? Eu falo, ah, trabalho numa empresa de cruzeiros temáticos E a pessoa fica Como assim cruzeiros temáticos? Então eu estou sempre tendo que falar do meu trabalho E aí tu chega aqui em Santa Maria convidado para um podcast Então eu estou sempre falando do trabalho As pessoas só falam sobre trabalho lá em São Paulo Ninguém quer saber da tua vida de onde que tu veio É só o teu trabalho É muito doido isso É, não tem Não tem o hábito Não adianta, né Não é a cultura deles Não É uma cidade Eu amo a nossa cultura Ah, mas é bom que daí tu foge para cá e aí tu Exato Por isso que eu vim aqui Eu acho que o Aí tu se sente ainda mais acolhido, né quando tu volta Sim Porque as pessoas só sentem falta mesmo quando a gente vai um pouquinho longe, né Eu digo não a família porque a família sempre sente Mas as outras pessoas mais distantes sentem muito E aí tu chega aqui já com essa carga toda que tu vai a cada vez que tu vai experiências, né Todo mundo quer conhecer um pouquinho mais Sim É, e eu adoro falar, né Tipo A gente nem percebeu A gente nem percebeu que assim tu está vestindo a camiseta da promoção que fala sobre É Mas é muito isso Eu sou completamente apaixonada Mas a gente fica muito curiosa também ouvindo tu contar E eu já depois do sair daqui vou olhar Todas as programas só por mais que eu não tenha dinheiro ainda, né Mas tu sabe que é mais barato tu fazer um cruzeiro temático com a promoção do que um cruzeiro normal Ah, é? É porque é mais dias? Menos dias? Não, é porque tu paga o mesmo valor ou até mais barato dependendo e tu tem todas as atrações que tu tem Porque assim não é só a gente fala ai, navio Daniel mas não é só o Daniel que vai cantar no navio Daniel sabe? Não tem muitos artistas Sim, tem muita coisa O navio da Mix teve mais de 20 artistas que cantavam sabe? Tipo, desce sobe um artista desce o outro e vai trocando a noite inteira assim, sabe? Começa 10 horas da noite termina 6 horas da manhã mas um monte de artista passou por ali, sabe? Sim, o navio Cabaré o Leonardo foi com a família? Foi Foi com a Poliana tava lá Só a Poliana ou o Zé e a Virgínia? Não, o Zé foi no outro navio ele foi no navio do Wesley Safadão no passado Mas aí com a Virgínia? Não, a Virgínia não tava Mas é que acho que ela tava acho que ela tava grávida Ela tava grávida e tava bem no finalzinho Outubro ela tava ganhando É, foi novembro novembro Ela era bem bebezinha Foi o segundo navio que a gente fez em novembro do Wesley ano passado Duda, a gente gostaria muito de seguir o papo mas a gente tem horário aqui, né? Ai, que pena Foi um grande prazer te receber saber um pouquinho mais a tua história Mandar um beijo enorme pra tua mãe Que honra, né? Uns oito, dez anos atrás eu pude entrevistar ela e agora não sei se oito, dez anos uns seis anos Oito, dez, dez, seis É Fica ali na naquele período da média Mas faz mais que cinco eu tenho certeza porque eu não tinha filho ainda então tenho certeza que não E agora eu poder entrevistar a filha dela Ai, muito legal É, realmente Um beijão pra ela Tá, e muito sucesso Espero que você volta pra contar mais histórias ainda mais Ai, com certeza Esse ano teremos muitas novidades graças a Deus Quando tiver oficial com o Luan tu chega aqui também É, sim quando eu tiver com o famoso e pera, né Traga ele aqui Traz pra gente entrevistar também no nosso pod quando vai apresentar pra Santa Maria avisa antes que a gente marca um pod É, mas isso é muito doido sabe, porque as pessoas sempre falam Ai, tu tá ali com os artistas na gente eu tô trabalhando Bom, você sabe como que é Mas tipo, a gente não tem esse contato com o artista além desse profissional sabe, isso é muito importante falar porque É, às vezes as pessoas até confundem né, tipo Ai, o Eduardo tá lá com os artistas como que não A gente não teve nenhum contato assim com o artista E outra que tu tá trabalhando, né Exato Não é ali pra curtir Isso aí em qualquer momento pode acontecer Estão te vendo e tal Sim, mas fora do Depois tu sai de lá e eles mandam o produtor atrás A Natália quer casar todo mundo, tá Ela é casamenteira Ela é casamenteira e quer que todo mundo tenha filho também É que eu nasci no dia de Santo Antônio Inclusive Obrigada, Duda Sucesso E a gente se vê uma próxima vez que você vier Com certeza Eu guardarei ansiosamente o convite pra contar mais histórias Obrigada A gente se vê no próximo Hoje o Pote das Gurias com muito mais Até lá Um beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL